Amigos contabilistas, um abraço a todos, professor Márcio Balduque novamente falando com vocês. Nós tivemos muita repercussão nesse nosso vídeo relacionado à alteração no programa emergencial, no benefício emergencial do governo e, infelizmente, o empregador web, a Dataprev, demorou muito para fazer as alterações necessárias para colocar a possibilidade de fazer alterações no acordo, lá na informação. Mas ontem, no dia 24 de maio, num domingo, saiu aí a nova versão, ainda não a completa, ainda teremos mais informações a serem alteradas nessa semana mesmo, hoje, segunda-feira, 25 de maio, que nós estamos gravando. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui o que veio para alterar. Agora sim, grande parte dos problemas dos clientes que ligavam para a nossa empresa de consultoria, que nos perguntavam a respeito, grande parte dos problemas serão resolvidos, resolvidos, porque muitos deles eram data de nascimento, data de admissão, muitos, principalmente conta bancária, isso vai poder ser corrigido. Prorrogação de contrato, sessão, ceder, acabar, não ter mais o contrato, parar ele, isso é uma das possibilidades que também tem nessa nova versão agora. Eu vou tentar mostrar para vocês, não vai ficar muito claro aqui para vocês, mas esse é o objetivo também. Olha lá, vou falando com vocês, nós estamos entrando aqui no Empregador Web, você depois que entrou no Empregador Web com certificado digital, todas essas informações, clicou lá, selecionou a empresa, depois que você selecionou a empresa, você vai em benefício emergencial e consultar. Aí vai aparecer para você consultar por CPF, ou você pode listar todos eles. Listou todos eles, vai aparecer todos os acordos que você fez. Todos, 100, 200, 300, todos eles, ou você pode pegar por CPF mesmo. Aí vem as alterações. Antigamente, nós não tínhamos, eu quero que você analise aqui comigo, nós não tínhamos essa aba aqui, nós não tínhamos essa aba aqui, logo no cantinho. Se você pegar aqui meu cursor, nós não tínhamos essa aba, essa aba aqui que fala de processado, sim, lá ao lado a possibilidade de alteração. Você clica aqui em um deles, vamos supor, eu tenho aqui uma das pessoas que eu fiz o acordo, nessa pessoa que eu fiz o acordo, eu posso, ele já está processado, eu clico aqui para fazer uma alteração. Ele vai me dar automaticamente um erro. Só permite alterar se o benefício ainda não foi processado e está ativo. Então, eu posso ter um benefício que ele já foi processado, ou seja, já está válido. Em muitos dos casos, a pessoa, inclusive, já até recebeu. Então, se ela já até recebeu, não há o porquê da possibilidade de você alterar algo. Então, ele não concede. Então, ele também tem que estar ativo. Se de algum motivo ele estiver inativo, não dá para ser alterado. Então, uma pessoa que eu fiz o acordo e já foi processado, inclusive já recebeu a primeira parcela, é uma das possibilidades. O que eu posso fazer com esse acordo? Eu clicando no nome da pessoa aqui, ele vai automaticamente para eu poder fazer as alterações. Então, a pessoa já recebeu até, vai receber o dia 16 de maio, a primeira parcela. Então, o que eu posso fazer com essa pessoa com relação ao controle dela? Eu vou poder prorrogar o acordo. Se eu clicar aqui nesse primeiro, eu vou prorrogar o acordo. No meu caso aqui, eu já tinha feito um acordo de redução de jornada de trabalho com 90 dias. Então, eu não consigo mais prorrogar. Mas tem muitos clientes que fizeram com 30. Então, é a possibilidade de você colocar aqui por mais 30 dias, por mais 60 dias, que é o limite máximo de 90 que você tem. Então, clicou, você pode prorrogar. Volta. Voltou. A outra possibilidade é reduzir a vigência. Se você tiver uma vigência que vai até junho, julho, e você quer parar o acordo, não quer, mas quer voltar ao trabalho, vamos dizer assim, você vai colocar a data que vai regressar ao trabalho. O acordo não terá mais validade. Ele terá desde o início até a data que você colocar aqui. É uma outra possibilidade de você alterar aquele acordo que está válido e processado. A pessoa está recebendo normal. O acordo está ativo, normal. Essa é uma outra possibilidade. Outra, cancelar o benefício. Se deseja cancelar realmente um acordo, o cancelamento do acordo pode ser já a devolução dos valores já pagos ao trabalhador. Presta atenção, hein? Se você for cancelar um acordo que já foi processado, inclusive ele já recebeu ou está na iminência de receber, a empresa é obrigada a devolver esse valor através de GRU para o governo, está desde a legislação lá no início. Você provavelmente vai cancelar, vai pegar o dinheiro que o trabalhador recebeu, se for o caso, e a empresa vai ter que devolver. Então presta atenção muito nesse sentido do cancelamento do acordo. Eu não vou cancelar nada aqui não, vou até sair fora aqui, tá? Nesse meu aqui que está vigente, tá? A pessoa cancelar uma coisa, outra possibilidade, uma que dá para ajudar bastante é dados bancários. Você pode alterar os dados bancários da pessoa que está recebendo, mas por algum motivo quer alterar uma conta bancária, algum outro, mas você já está recebendo legalzinho, não mexe em nada não, deixa do jeito que está, tá? É melhor, não fuça do que está dando certo, tá? Voltou, ele tem um histórico aqui que não vai para muita coisa, se você clicar vai aparecer só os dados da pessoa, então não faz muita diferença. O que poderia ser também? Então eu voltei, se eu voltar aqui vou consultar novamente o benefício emergencial, só que agora eu vou consultar um que não está ativo, ou melhor, ele está ativo, mas ele não foi processado ainda. Eu tenho um aqui, ó, que não foi processado, eu posso fazer as alterações necessárias, mas se eu clicar em um que não foi processado, o que dá para fazer? Já que ele não foi processado ainda, eu posso cancelar esse acordo, é como se ele não tivesse existido. Eu tenho só essa aba aqui, ó, de cancelamento, tem histórico, tem muita informação, eu posso cancelar o acordo também, é uma outra possibilidade, já que essa pessoa não teve o seu acordo ainda analisado. Então se eu tenho uma pessoa que eu mandei um acordo e não foi analisado ainda, eu posso cancelar isso. Outra coisa que dá para ser feita, ou melhor, que não dá para ser alterada ainda, provavelmente deve sair uma nova versão do empregador web, vai ser provavelmente até a sexta-feira, dia 29 de maio, alguns acertos de faturamento. Tem algumas empresas, alguns clientes que comentaram comigo que se equivocou na hora de informar se a empresa tinha ou não faturamento em 2019 maior que R$4.800,00. Isso dá uma grande diferença no caso da suspensão do contrato. Isso, nas perguntas e respostas da Dataprev, falou que haveria possibilidade de alteração deste dado, mas ainda não saiu nessa versão agora. Outra coisa que está acontecendo bastante é acerto automático. do próprio Dataprev, o Dataprev ele analisa, vê se tem algum dado inconsistente, ele vai lá e faz o acerto automático e coloca para ser recebido normalmente do funcionário. Então vamos lá. Muitas das perguntas que tinha, a possibilidade de alteração, prorrogação de acordo, isso tem muitos clientes que faziam isso, prorrogação de acordo, alteração de data, você dá para alterar basicamente tudo, né? Eu mostrei aqui para vocês, em um acordo que você não tem, você não foi processado ainda, se você clicar para alteração, você consegue alterar tudo. Veja, você consegue, a única coisa que você não consegue alterar é o CPF da pessoa. Então se você enviou um que muitos estão com data errada, data de nascimento, data do acordo de admissão, tem alguns que erraram, era para ser redução de carga horária, colocou como suspensão, dá para alterar tudo isso. Você altera, clica aqui em alterar, está feito. Então, o maior problema que eu vejo aqui, o maior problema que eu vejo aqui é a demora, né? É a morosidade do governo. Por quê? Porque alguns me perguntam, mas professor, eu tinha 10 dias para fazer isso. Essas prorrogações de acordo, eu tinha 10 dias. Nós estamos levando em consideração no dia 4 de abril, que foi feito um acordo. Terminou ele no dia 3 de maio. Se eu vou prorrogar, se eu fiz em 30 dias, se eu vou prorrogar por mais 30 dias, o que vai acontecer? Eu teria até dia 13 de maio para enviar a prorrogação do acordo. Só que hoje é dia 25 de maio. Então já passou os 10 dias que eu tinha, eu vou ser punido por isso? Não deveria. Então é algo para ser analisado pelo governo, pela portaria 10486, que traz essa punição para quem não... E a própria medida provisória, 936 também, traz essa questão da punição de não informar em 10 dias. Então eu acho que eles devem flexibilizar um pouco esse tempo. É uma das mentalidades que eu tenho. Tá certo? Então vamos lá. Tentei passar mais ou menos, transparecer para vocês como é que eram as alterações. Dá para ser feita. Se tiverem mais dúvidas, faça aí no nosso YouTube, no nosso site de consultoria. Se inscreva aí no nosso canal do YouTube, Márcio Balduque. Entre no nosso site também, marcibalduque.com.br, para treinamentos, cursos, consultoria. Enfim, estou à disposição de todos e até a próxima. Um abraço. E... Obrigado.